Nós estamos no Natal dos hospitais e os meus colegas acabaram de chegar do sem trabalho. E agora vão vestir as roupas para fazer os segados. O que é que você fazes? Eu, normalmente, ando vestido de mulher e agora vou desempenhar o papel de macho. É romântico, vai ser romântico isso a mais comigo. A gente sabe que é mesmo importante quanto é maquilhado. E percebe porque é que as vezes fazem isso os dias de manhã, vocês me relaxam? Está fedendo aqui? Estás com um ar bastante casual? Como? Estás com um ar bastante casual? Sim. Acho que vieste tudo isso. No ar natural. Sim, fica de banca. Fica de banca. Pareces um artista. Puxa. Por causa das lâmpadas. Está bom. Estás a sentir-te uma princesa? Não, mas espera aí até ter o batom rosa. Exato. O batom rosa vai a disfarçar um bocadinho a barba. É 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 a barba. Cari. Os dois próximos segundos. Nunca te vi tão masculino na tua vida. As senhoras... Estão... Atenito, não é? Lento! Não é? Hã? 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 Exato. Estavas tão disfarçado aí. Mate a mão. Mate a mão. Tchau. Tchau.